Uma casa desabou lá no bairro Democrata. As imagens estão na tela? Pode colocar. Um vizinho filmou poucos minutos após o desabamento da casa, localizada na rua Monsenhor Ferrer, próxima ao número 182 do bairro Democrata. Gritos de socorro e pânico dos moradores e vizinhos e a poeira que subiu com a queda do imóvel foram registrados. Os quatro moradores, quando ouviram o barulho, conseguiram sair da casa apenas com escoriações. Porém, o cachorro da família morreu durante o desabamento. Equipes dos bombeiros e defesa civil estiveram no local para avaliarem a situação. Segundo os bombeiros, a residência desceu junto com o talude e existem riscos para as casas próximas, que foram isoladas pela defesa civil. Debaixo dos escombros ficaram soterrados dois botijões de gás de cozinha e um automóvel. A suspeita é que houve uma erosão devido a uma infiltração do talude. Além dos bombeiros e da defesa civil, a ocorrência também foi atendida por equipes da polícia militar, CEMIG e SAMU. Gente, que desespero! Que desespero! E vocês veem pelas imagens que é um bairro muito bom, de casas muito boas. O povo tem mania de falar, ah, barraco desabou porque é na favela, ah, desabou porque é na aglomerado. Não, caiu a casa num bairro bom de construção boa, de construções sólidas lá em Juiz de Fora. O desespero do pessoal, tinham quatro pessoas, saíram em tempo, morreu o cachorrinho. Agora, ninguém está livre, tem que tomar cuidado com tudo. Quando você vai fazer uma obra, pode dividir a tela, botar, quando você vai fazer uma obra, você tem que ficar atento. Agora, isso aí, foi por causa da chuva, infiltrou, não infiltrou, o que aconteceu? Tem que ter uma perícia. Graças a Deus, as pessoas se salvaram, mas a imagem é impressionante. Tem a casa desabando de novo? A casa, você viu que ela caiu num segundo e a moça começou a gravar, estava aquele poeirão subindo, né? Se não tiver, não tem problema. Aqui é muito tranquilo, Alterosa. Alerta, pode, se quiser, encher a tela, senão vocês me falam. Está dividindo a tela? Então, vocês estão lá. Olha o poeirão que subiu. Olha o poeirão que subiu depois que a casa veio abaixo numa rua muito boa, de construções maravilhosas. Não é só barraco que cai. E preste atenção na previsão do tempo.